Volta para me levar do Blue, que me atacou naquele vídeo anterior, e hoje a gente não vai deixar, porque só eu vou derrotar os monstros. O Gavião Amarelo, que apareceu no último vídeo, mas quem o ator foi o Blue, o Gavião Amarelo, eu ainda não sei o nome, eu vou chamar ele de Gavião Amarelo. Porque eu nunca vi o nome dele na YouTube, quando eu for para a escola, depois de amanhã, eu pergunto para o José Bernardo para ver se ele sabe quem é o nome daquele bicho. Eu vou chamar ele de Gavião Amarelo, porque ele é muito parecido com o Gavião, ou Gavião verde escuro, verde claro, alemão, sabe? Então já vai deixando sua tia, zora, no like, e se inscreva no canal também. Né? Para começar essa saga incrível de Rainbow Friends 2. Vai ter muito mais segredos que eu vou gravar nessa série. Todos os nossos jumpcares, inclusive, vai ter até o final, que pode ser nesse vídeo. Então fica até o final. Ai, também aproveita para ver a saga, tipo, o vídeo que está aí no... Minha caceta, bicho, bambam! E também, gente, assiste no YouTube, eu jogando Rainbow Friends 1, que é óbvio que eu gravei, né? Porque eu não necessitarei gravando os dois. Eu pulei. Porque eu já vi essa cena anterior. Aí ela falou, hum... Aí chegou para que nós vamos ver mais aquilo tudo. Hoje, agora eu sou pra ação no... No Rainbow Friends 2, que eu já sei tudo. Mas será que realmente vai ser seis noites ou cinco noites? A gente não sabe que o laranja aparece, né, galera? No último episódio, a gente não viu o laranja. No último episódio do Rainbow Friends 2, a gente não viu o laranja. Eu acho que também não viu o laranja. Aí, ó, o bu, bu, bu. Eu achei muito boa essa cutscene, mano. Sério, ficou demais. Ah, eu traduzi para vocês, gente? O que você está dizendo? É hora de brincar. Vamos lá. Orange. Ele provavelmente não se chama de orange. Não sei. Então a gente vai ter que morrer no negócio. Correr dos monstros e me brincar naquele blue. Muito malvado. Que me atacou no último episódio. E eu acabei... Nascendo duas vezes para eles, se eu não me engano. Corre. Todo amarelinho, tinha sentido. Lé, lé, lé. Todo mesmo assim. Esse aqui, ó. Pera aí, deixa eu deixar assim, ó. Tem um pouquinho sabão feio aqui na caixa nova. E aí, tá bem. E aí, temer do... Dobro... Dobro... Dobro, gente. E aí, tá bem. E aí, tá bem. E aí, tá bem. E aí, tá bem. Ele molhou um pouco. Agora ele tá ali. Resertal. Eu acho que ele bota. Achei aqui, ó. Ou não? Deve ser aqui, ó. Não? Gente, até hoje eu não sei onde... O que eu tô subindo aí, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bastão. 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 Tchau, tchau. O que eu encontrei? Parece que eu encontrei Ah, é aqui O gavião vai se ver comigo O gavião vai se ver A gente 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 vai se ver Ah, parece que é o último episódio E vocês sabem, comentam o nome dele Qual é o nome do gavião amarelo? O gavião amarelo? O gavião amarelo? É, pelo menos ninguém está achando O gavião amarelo? 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 aí nos comentários pra gente conseguir virar esse jogo Ixi, o bombom foi só subiu 3 pessoas Ih, rapaz Gente, olha ele aqui de perto Que bicho estranho Ixi, agora eu tenho uma pergunta Será que esse bicho peca dentro da caixa? Não, que da hora Ih Meu Deus Não Mano, ele me pegou Ocaria, bicho Gente, no próximo vídeo A gente vai ter que virar É muito difícil Vocês deixaram um monte de coraçãozinho amarelo? Mais comentários? Muito obrigado por todos que jogaram O Bambam E muito mais E pra encerrar esse vídeo Vamos lá Esse era do Pop Playtime Bora, bora, bora Só pra finalizar esse vídeo Gente, muito obrigado Pra quem jogou comigo Um salve pra todos vocês Fui Fui Obrigado.